O Christian contou tudo para Bruna que a Kay ia jogar ou a Paula ou a Larissa. Ela estava em dúvida, mas que várias vezes ela ia na Larissa, mas ela decidiu ir na Paula. A Bruna não entendeu muito e perguntou por quê? Por que ela ia na Larissa? Porque a Kay tem ciúmes do cowboy com a Larissa. A Bruna, se tem ciúmes da Larissa com ele, deve ter de mim também. Aí o Christian, de ti eu acho que não. A Bruna, sem acreditar, gente, mas a Larissa está com um ped, não tem sentido isso. E ela está matutando isso na cabeça, ainda não falou com a Larissa. A Larissa está deitada, isso aí já faz mais de uma hora. E foi lá falar com o Black para resolver, porque parece que o Guimê trocou seu voto. Caso seja líder ou voto da casa mesmo, que era no Gustavo, vai no Black, porque o Black falou várias coisas pesadas no jogo da discórdia para o alface. E o sapato está indignado também. O sapato está o dia todo com isso na cabeça, o dia todo. Estou convencendo outras pessoas do seu quarto a votar no César Black agora e mudou seu alvo. Comenta aí o que você está achando disso tudo. E assim que o babado estourar lá no ouvido da Larissa, que não vai demorar muito, eu venho contar tudo para vocês o que está rolando. E assim que o babado estourar lá no ouvido da Larissa, que não vai demorar muito, eu venho contar tudo para vocês o que está rolando.